Oi, bota o somzinho lá pra nós. Ih, talvez a gente precise comprar um som novo. Vamos no shopping? Ah não, o shopping dá muito trabalho. Melhor comprar pela internet. Não, é muito difícil. Tem muita coisa aqui. O que você tá pensando do jeito antigo de comprar pela internet? No La Compra Mia, você não precisa perder tempo pesquisando. É o vendedor que encontra você. É só você colocar um anúncio dizendo que você quer comprar e quanto quer pagar. Mas daqui é um anúncio de compra? Como é que ninguém presta o nisso antes? Exatamente. Além disso, o La Compra Mia é super seguro e ainda você economiza um tempão. O que? Viu só? Quer comprar? É só anunciar. La Compra Mia ponto com.